Vamos primeiro tomar de igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Quantos desprezaram a minha voz, né irmão? Olha aí, tá ficando bonitinho, né? Tô bom, tá bom, tá bom? Um pouquinho mais ensaiado, quando tiver um tempinho, esse negócio fica bom. O pastor só serve pra pregar, pra cantar, não. Todos que têm fôlego, lovem a Deus, amém? Vamos cumprimentar os ouvintes, dizendo assim, a paz do Senhor! Irmãos, ouvintes, a vitória é sua, é nossa, pelo nome e pelo sangue de Jesus, glorifica mais a Deus! Irmãos, uma certa feita eu tava pregando, e o Senhor me fez dizer, o Senhor me disse uma regelação, Diga assim, goteja como chuva a tua doutrina. Aí foi falando, eu repeti, vocês sabem que eu falo isso aí tem muitos anos, né? Desde a época lá da IPDA. Mas aí um dia eu achei na palavra, fiquei meio assustado. Porque tudo que Deus revela tem que estar na palavra. Vamos falar sobre isso, sobre a doutrina? Eu quero que você pegue a tua Bíblia no livro de Deuteronômio. É isso aí mesmo. 32, do primeiro versículo, a seguir, a irmã Adriana vai ler até onde ela achar melhor. Convido a missionária pra me ajudar, com mais palmas e mais, glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Jesus! Livro de Deuteronômio, capítulo 32, a partir do versículo 1. Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Jesus! Glória a Deus! Deuteronômio, capítulo 32, a partir do versículo 1. Amém! Louvado seja Deus! Todos encontraram e diz amém Alguém ainda procura e diga espere por mim Quem ainda está procurando? Capítulo 32, versículo 1 Louvado seja Deus Podemos ler de glória a Deus, igreja Diz assim a palavra do Senhor Tem por título o último cântico de Moisés Inclinai os ouvidos, ó céus, e falarei E ouça a terra as palavras da minha boca Goteje a minha doutrina como a chuva Dertile o meu dito como o orvalho Como chuvisco sobre a erva E como gotas de água sobre a relva Porque apregoarei o nome do Senhor Dai grandeza a nosso Deus Ele é a rocha cuja obra é perfeita Porque todos os seus caminhos, juízo, são Deus é a verdade e não há nele injustiça Justo e reto é Corromperam-se contra eles, seus filhos Eles não são E a sua mancha é deles Geração perversa e torcida é Recompensais assim ao Senhor Povo louco e ignorante Não é ele teu pai que te adquiriu Te fez e te estabeleceu Somente até aqui Agora diz comigo assim Jesus Que goteja como chuva A tua doutrina Em mim Assenta e glorifica a Deus Antes de eu entrar na palavra Os irmãos do Altão da Igreja Meio vazio Quase todas as pessoas estão doentes Com dengue Ou dengo, né? Tem uns tem dengo também Ou com aquela gripona aí Eu acho que é HN3, né? H2N3 Esse troço aí E também aí O coronavírus também Até hoje está aí Meio capengando Quase morrendo Mas está aí ainda, né? Então tem muitas pessoas Que não veio hoje Por precaução Porque estão doentes Tem de viajar Sim, tem o irmão Olimpo A irmã Melvaís E o Lucas Mas a Rússia Está de mudança Está mudando de casa Enrolou lá a mudança, né? Mudança é uma bênção Mas a maioria estão Enfermos ou suspeitos De alguma coisa Então não vem Se for dengue Não tem problema Pode vir Dengue também Pode vir também, viu? Não tem problema não Porque dengue É pega pelo mosquitinho Agora essa gripona Não pode vir E nem o corovírus aí Ou o micróbio agora É micróbio que chama? Micron, né? É um novo demônio aí agora O micróbio Esse aí também Não pode vir não Por enquanto Em nome de Jesus Amém, igreja? Amém! Mas então um dia Eu estava a pregar A palavra de Deus Há muitos anos Onde eu nasci na fé E quando eu estava ali O Senhor me disse Para gritar isso Que eu peguei O costume Gotei-se como chuva A tua doutrina em mim Mas aí eu falei Porque Deus mandou Com o passar do tempo Descobri essa palavra E não é coincidência Como eu costumo dizer É jesucidência Mas por que Que o próprio Deus Falava isso Qual era a doutrina Na época Era o judaísmo, né? Na época Mas a doutrina de Cristo Ela é a mesma É só você entrar No espírito Que você vai perceber O judaísmo Era um pouquinho mais duro Mas era uma doutrina E nessa época Dá a entender Que poucas pessoas Pregavam a doutrina Verdadeira Primitiva E santa Porque logo abaixo Nós estamos vendo O senhor repreendendo Há muitos que Ao meu dizer aqui Desviaram do caminho Então não estava Diferente de hoje não Tá, igreja? Hoje Tem pregadores De doutrina Mais ou menos Tem os pregadores De doutrina nada E tem um pouquinho Que prega Doutrina verdadeira Então hoje Eu acredito Que é pior É muito pior Então Eu quero que hoje Saiam daqui Ouvintes A larga distância Ou aqui Verdadeiros pregadores Da sã doutrina Essa doutrina Venha gotejar Como chuva Na tua vida Um dia eu estava lá Na igreja Eu nasci na fé Depois que Deus me deu Essa palavra Antes de pregar E havia ali Um irmão Obreiro Citerneiro Aquele escavador De citerna No nordeste Fala poço Uns falam açude Outros falam Cacimba Mas é uma citerna Goiânia mesmo E aí E aí deu um chuvão Chuva de vento Relampo Truvão Desceu aquela enxurrada E eu estava aqui Nesse terreno Aqui construindo Uma citerna Que estava mais seca Do que com água E eu virei E eu virei para ele E disse Pronto Nesse terreno Encheu Ele virou para mim Essa chuva aí Faz é secar Não faz a água Minar não Olha Conversa Tanto de água Deve estar cheia Passou-se algum tempo Eu vim aqui E essa citerna Estava mais seca Do que nunca Acabou-se a água Agora acabou mesmo Passou-se algum tempo Começou uma chuvinha Que foi o dia inteiro E a noite inteira Chegou a hora do culto Ele chegou Olhou para mim E disse Me vem cá Eu fui até ele Olha lá Falei O que é que tem A chuvinha aí Essa chuvinha Chuva moria bobo Isso aí é uma chuvinha Que não está com nada É bem lentinha Bem fraquinha Ele não Essa aí é que Mói a terra Outra vem Escorre e vai embora Essa aí Ela é lenta Essa aí É devagarinho Ela vai encharcando Na terra Se continuar assim A sua citerna Vai subir a água Porque essa gotejinha aí Noite e dia Que faz a água Brotar e sustentar A citerna Essa aí É que é a boa Essa que mói a terra Quem entendeu Diz amém Amém Então a doutrina Irmão Ela é como a chuva Você tem que pregar ela Noite e dia Aonde você for Você tem que pregar a doutrina Ah pastor Mas a minha esposa não aceita Meu esposo não aceita Meu vizinho não aceita Goteja como chuva Glória a Deus Insista na pregação Da sã doutrina Porque essa vai ter E surgir o efeito Então você não pode desanimar não Não faça como alguns Pregadores faz junto aí Que prega a doutrina Mais ou menos Que chega nas pessoas E fala Televisão é do diabo Televisão é do diabo Você vai pro inferno Não é isso não É uma enxurrada Vai molhar Não vai É devagarinho Prega pra pessoa Jesus te ama De repente passa uns dias Ela vai olhar pra você Vai olhar pra outro Crente de bermudão Que xinga palavrão E vai falar Por que que Vocês são crente Mas você não usa bermudão Você não vê televisão Outro vê Aí você vai devagarinho Gotejando como a chuva No princípio Não era assim Todas as igrejas Pregavam essa doutrina Que eu vivo E vai cortejando E vai molhando E vai encharcando A terra Até ela dar frutos Tem pessoas Que quer ser Como é que diz Palafatosa Eu fui no colégio Tomara que a irmã Não esteja passando na rua Tem uma mulher Que ela começa a pregar A cantar Fazer um escândalo Na porta da igreja E eu disse pra minha esposa A espalafatosa Tem gente Que tem que gritar Eu sou crente Oi irmão Precisa disso? É devagarinho É gotejando Como a chuva Eu disse Aquela irmã ali Não ganha alma nenhuma Daquele jeito Daquele escândalo dela Gritando Daquele jeito Que desespero Não estou dizendo Que você não possa pregar Nos terminais de na feira Vá Prega a doutrina Não é isso É porque tem pessoas Que querem Transparecer Santidade Mas na verdade Não obedece a Deus É coisa nenhuma Parece que não corta o cabelo Mas corta Parece que Está na doutrina Mas não está Então eu quero que você aprenda Você não precisa gritar Que você é crente As obras que você faz Para Deus Ou a sua O seu testemunho Denuncia que você É de Deus Tem gente que tem medo De pregar a doutrina Prega que o batom É do diabo Que o esmalte É do diabo Que o divórcio É do diabo Que a televisão É de satanás Que o facebook O whatsapp É do diabo Mas gotejando Com uma chuva Com sabedoria Aleluia Se a esposa Cante E o marido Não é E o marido Tira a camisa E fica andando Coisa feia Tadinho da irmã Denise Será que ela deve gritar Para ele Xingar ele Não Vai com a sabedoria Gotejando com a chuva Muitos de vocês Estão aqui Porque foi Gotejando com a chuva Eu me lembro Quando a irmã GDC começou A ir para a igreja Vai lá Aí eu pensei Essa irmã é rebelde Mas eu fiquei calado Só que a irmã Adriana É rebelde É rebeldona essa aí Aí o dia que ela Convidou eu Para almoçar Na casa dela Eu falei assim Ah agora Ela começou a melhorar É no almoço Que eu vou ganhar Para Jesus Aí você pergunta O senhor falou de Jesus Para no almoço Não disse nada Fiquei caladinho Comida boa Eu me lembro até hoje Que ela tinha feito Uma carne seca Ô glória Ela está precisando Dar uma visitada lá Fez uma panelada Abençoada lá E eu comi Graças a Deus Não falei nada de Jesus Mas um dia O senhor mandou Para cá Sobre uma coisa Que eu acho Que ela nunca Vai se esquecer Dar um estudo Sobre o divórcio Lembra irmã? Ela não era crente ainda E ela foi no estudo E eu pensei Aqui eu tenho que falar De Jesus Mais do que nunca Mas vou Devagarinho E preguei a doutrina Com o passar do tempo Ela desceu as águas E hoje é uma obreira Na casa do senhor Mas se eu chegasse Gritando Irmã Sua redalde A panela Ia voar Com aquela carne seca No pastor do ar É melhor comer Primeiro e correr É Mas eu não Eu não me achei No direito de fazer isso Falei Não Peraí Ela não é crente Ela não conhece A doutrina Então eu vou Devagarinho Gotejando Com uma chuva Se o crente Já conhece A doutrina Irmão Marquinhos Já está velho Na fé Irmão Marquinhos Está aí Ele veio Se ele conhece A doutrina E ele já é Um velho conhecedor Da doutrina Eu já posso Chegar até ele Sem cerimônia Nenhum E dizer Tu vai Para o caldeirão Porque já Gotejou a chuva Sobre ele Ele tem Conhecimento Suficiente Ele sabe Qual é a verdade E a terra Que a vida dele Já foi Encharcada Por Jesus Tem tempo Tem uma palavra Que um dia Eu disse Para uma pessoa Uma vez Eu estava Trabalhando E os funcionários Começaram a chegar Um olhou para mim E disse Hum Vou te pôr um apelido Qual é o seu apelido E eu disse Irmão Claro Ele falou Não, você deve ter um apelido Gatinho Qualquer um desses aí Me serve Aí ele Não, não Isso não dá para nós não Foi lá E cochichou com os meninos E me olhou Você agora Eu estou vendo que você é meio gordinho Você está aparecendo sabe quem Eu disse quem O Zé Coméia Você agora é o Zé Coméia E saiu gritando para todo mundo Ó o Zé Coméia Ó o Zé Coméia O que você fez pastor Nada Fiquei caladinho Com o passar do tempo Eu fui pregando a doutrina para um Pregando a doutrina para outro Ganhando um para Jesus Mas antes disso Uma pessoa disse assim Um crente Por que você não xinga eles também Bota um apelido bem feio E eu olhei para ele E disse Irmão Eu vou fingir de tolo Para ganhar o tolo Então é isso Meus irmãos Você não precisa chegar No colégio Fazendo aquele barulho Lá Eu não uso o WhatsApp Não Porque é do Satanás Fica quietinho Se alguém te perguntar Você tem WhatsApp Eu não uso Por que? Porque eu não uso Com o passar do tempo As pessoas vão percebendo E vão querendo Uma explicação Particular Aí você vai dizer Entra no canal da igreja Meu pastor Teve uma visão Com o WhatsApp Facebook É do diabo É devagarinho Irmão É fingindo de tolo Para ganhar o tolo Não é xingando Ô seu rebelde Ô seu filho do diabo Não é fazendo escândalo Ah não É devagarinho Se você ver Jesus Falando certas coisas Você vai dizer Mas Jesus xingou os filhos É de filho do diabo Os fariseus Mas a Bíblia diz assim E os fariseus Foram ter Com Jesus Foram atrás de Jesus Foram afrontar Jesus E quiseram ver Da boca de Jesus E assim somos nós Eu parei de pregar O evangelho para o meu pai Um certo dia eu parei Não adianta Passou um tempo Ele veio me perguntar Com as coisas de crente Eu respondi Ele ficou bravo Ele disse Ele me perguntou Eu respondi Pode ficar bravo Igreja Não Fija de tolo Para ganhar um tolo Hoje Há esses dias Há pouco tempo Ele me disse Uma coisa interessante Que eu tenho Uma parenta Que se diz crente As filhas Usam brinco Batom Xingam Faz o que quer Rebola lá Existe o tchan ainda Na minha época Rebola lá Sabe como é que era Olha na boquinha Da garrafa Tem isso ainda É o funk agora Eu tomei velho Graças a Deus Eu não evoluí Mas aí elas fazem Tudo que o diabo gosta E mais um pouquinho Meu pai começou A observar Ele falou É crente Eles são crente Porque não tem nada A ver com vocês Aí não Ah mas nós também Somos crentes Não é É crente É meu menino Com a filha dele É esposa Eles são crente Mas será que Se eu fosse gritando Xingando Ia resolver Alguma coisa Você tem que deixar Você tem que deixar A doutrina Planetar na vida Aí eu estava Mas a irmã Adriana Eles me chamaram Veio um senhor Mais uma senhora Ele com uma pastinha na mão Joga Eu falei assim É o testemunho de Jabá Eles chamaram Ei Você conhece a palavra Eu falei É mais ou menos Vou dar um de bobo aqui Para ver o que vai dar Tem coisa que eu não sei Você sabia que não existe inferno Não existe inferno Mansara não existe inferno não O caba falou A irmã Adriana já começou A ficar brava E ela é boa de Bíblia Mais do que eu A mulher que leu a Bíblia Três vezes E começou a ficar nervosa Eu Me explica aí Me diga E ele começou a falar Eu falei O que é um inferno realmente Ele falou Um inferno não existe É um lixão que tem na terra Que é um inferno Oxi Rapaz me diga mais Diga E ele se interessou Nem deu conversa Para a irmã Adriana Que estava vermelha Igual um pimentão Braba E começou a me explicar Que não existe Esse negócio de inferno Na Bíblia E disse um monte De baboseira Mas o que ficou na minha cabeça Foi que não existe inferno Passaram alguns minutos Eu acredito que uns 25 minutos por aí Ou meia hora Não me lembro Eu deixei eles me cantuar E o homem ficou interessado Porque ele já Peguei um bobo Acho que ele podia até cantar Aquela música Bum, bum Peguei mais um E o testemunho de Jabal Achou bonito demais O cara ora no fundo da igreja E não sabe nada de Bíblia Eu digo Diga mais De repente eu me zaguei E falei assim Vem cá meu amigo Se não existe Se não existe O inferno na Bíblia Me explica Por que a Bíblia Fala o nome do inferno Diversas vezes Porque Jesus falou Sobre o rico e Lázaro Que o Lázaro Estava num lugar bom E o rico no inferno Que é o Hades Então ele falou Não, mas isso é só Uma história que ele contou Então você está chamando Meu Jesus de mentiroso Então a Bíblia também é mentira E fui cercando ele De repente o senhorzinho Olhou para a senhora E disse Não tem jeito Não, vamos embora E foi-se embora O testemunho de Jabal Olha, irmão Eu acho que ficou brotado Naquele coração Uma semente Porque eles estão aplicando Livros E nós aplicamos Bíblia A doutrina é essa É verdade, Deus Se a mulher se descrente E corta o cabelo Você diz para ela Que não pode Porque é dado lugar Se o homem anda batonzado Se o homem anda com roupa de mulher Você vai dizer para ele Que isso não convém A um varão de Deus Porque o senhor fez diferença Entre homem e mulheres Se uma pessoa quer divorciar Você vai com a doutrina Dizendo Olha, tu pode até divorciar Mas saiba que você Não pode se casar de novo Porque essa é a doutrina bíblica Aleluia Eu quero que você, meu irmão Você, minha irmã Receba do alto A sabedoria Para pregar a doutrina Isso não é qualquer um Que tem não A pessoa pensa assim Não, eu vou pregar O que está na Bíblia Peraí, irmão Cadê a sabedoria Para pregar o que está na Bíblia? Cadê a sabedoria? Tem a hora de você agir Quantas vezes eu peguei Para o irmão Roberto Devagarinho Botejando quando dá chuva Mas teve vezes Tem uma vez Que ele chegou aqui Eu estava até contando Para uma pessoa Não lembro quem foi Ele chegou aqui Eu acho que ele vai lembrar Ele tinha ido na Trindade Já perto A Trindade, meus irmãos ouvintes Para quem não sabe É uma terra de idolatria Aqui no Goiás Que tem lá O Santos E o pessoal Vai de a pé Muitos quilômetros Para beijar a mão Para adorar O padre Para estar lá Vocês sabem É bem complicado Para estar lá Ver os santinhos deles lá E o bom Roberto Era desses praticantes E um dia ele chegou aí Eu não sei O que o capiroto Cutucou ele Aquele dia Ele tinha Um chevette Vermelho Ele largou o chevette Não sei aonde Foi de a pé Chegou contando a história Para o meu cunhado É que eu fui Inclinado de a pé E fui contar a história E eu fiquei assim Meio de longe Quietinho Assim Doido para entrar na história Mas eu não posso Entrar na história Me segura Jeová Ele nem me chamou Na conversa Nem olhou para a minha cara direito Vou ficar aqui Não sei se ele lembra disso De repente Ele olhou para mim E disse assim Você não pode dar conversa Para pastor não Falou assim Isso é tudo conversa fiada Aí eu falei Jeová Agora eu vou entrar E já fui caminhando Para o lado dele E comecei a pregar a doutrina E essa foi de enxurrada Falei para ele Rapaz Sai daqui Precisa adorar lá o satanás Comecei a pregar para ele E ele ficou vermelho E quando ele ficou nervoso Ele começou a gaguejar E a babar Falei pronto Vamos cabrar Mas eu não vou correr não Vamos continuar aqui E eu comecei a pregar para ele E ele ficou bravo De repente Ah então fica aí Pegou o carro Saiu cantando pneu E sumiu Voou aquele poeirão Porque tem irmãos Que tem medo também Não tem irmão? Mas Jesus Irmãos Ele ficava quietinho Quando eu ia para Jesus Perguntar a doutrina Jesus Ele pregava a doutrina Ele era manso Como a pomba Mas prudente Como a serpente Para pregar A ação doutrina Glória a Jesus Hoje está aí o resultado Já quase um obreiro Nunca mais foi Entrindado de apé não Agora ele vai De apé para a África Lá pregar Em nome de Jesus Vai andar lá né Vai de avião Chega lá e desce Mas agora Está aí o que Deus fez Porque eu fui Gotejando como uma chuva Fui de tolo Para ganhar o tolo Fui manso Como uma pomba Mas também prudente Como uma serpente E bate palmas Agora Deus Peça a Deus sabedoria Peça a Deus Peça a Deus Ousadia Peça a Deus Coragem Porque nem todo mundo Você bebe Você bebe e você prega Não ser dizimista E pregar Que tem que ser dizimista Igreja Pode igreja Tem que ser dizimista Tem que fazer prova Para poder contar O que Deus fez Amém Então eu quero Que essa doutrina Hoje Goteja como chuva Como chuva na nossa vida Eu quero que você Coloca na tua mente Que a doutrina A pregação da doutrina É que faz a diferença Em nossa vida Se você quer ser um crente Diferente Da terra E comum para o céu Obedeça a doutrina De corpo, alma e espírito Pastor Está muito quente no Goiás Vou tirar a camisa Vou dormir de coeta Pode igreja Porque o crente de doutrina Até na hora de dormir Ele é doutrinado É santo em toda a tua maneira de viver Na educação dos filhos Santo Em tudo No trabalho Em todo lugar Seja santificado a tua vida Seja santo Diz o Senhor Eu sou santo Pois sem a santificação Ninguém verá a Deus Vem bater palmas Na glória a Deus Amém igreja Amém Então essa é a palavra Que Deus me deu hoje Um pouquinho diferente Mas a doutrina É pregada aqui todo dia Então você tem que pregar Irmão não desista Ah mas eu já preguei O meu parente Ele ficou bravo E quase me bateu Hora e jejum Por ele Que ele vai te perguntar Chega no irmão Tom Irmão Tom Por que não pode Não pode dormir sem camisa Aí o irmão Tom Fala Ah mas isso é loucura Você perguntou Eu te respondi E assim que é irmão Quando você vê um cantão Daqueles cantão Aí eu tenho Trinta anos de crente É viu Ele fala assim Eu tenho teologia Aí você fala É É Mas rapaz Diga Não sabia que esse negócio De divorciar e casar de novo É mentira Pode sim Porque a teologia ensina Você é Memitiga Eu já fiz isso aí Eu já fiz isso aí Foi muito dia com a pessoa Fiz muito dia Esperei Até os companheiros Se revoltou com ele Aí quando se revoltou Eu peguei a doutrina Eu disse Olha Você está aí nessa rebeldia Mas Ele achou que estava Me ganhando para o capeta A sua igreja Era de doutrina Igual a minha E comecei a citar para ele Ficou bravo Ficou nervoso Mas no final Admitiu que ele se corrompiu E nós estamos certos Porque estamos na doutrina Olha ele Um dia eu estava Dando um ensinamento Para os meus meninos Estavam na rebeldia Era tudo pequeno Nessa época Acho que a Adriele Era muito pequenininha Era bebê de colo E tinha um irmão Congagava no mesmo ministério Que eu O Veno Aí ele estava vendo Eu falando para os meninos Não pode andar sem camisa Não pode jogar bola Se vir embora aqui de novo Vou meter na faca Arminha de soldadinho Guerriano Vou meter no fogo E assim o negócio E eu achando Que o irmão estava me achando Olha O irmão está certo De repente ele olhou para mim Um obelo Muito velho De doutrina São louco Eu olhei para ele Falei Não sei se a irmã Eu não lembro Eu vou citar o nome dele Não porque ele é bem conhecido Eu falei Louco porque Meus filhos podem jogar bola Meus filhos usam bermudão Meus filhos fazem isso Faz aquilo Falei Rapaz Se os seus vão para o inferno Eu não vou não Aqui é assim Porque a mesma doutrina Que é para o adulto Também é para a criança Não tem jeito Esse homem onde está Está desviado Por que está desviado Porque está no ministério mundano Fazendo tudo que o capeta gosta Então irmão Não tem jeito A doutrina Goteja no adulto E também gosteja Nas crianças Tem que gotejar Tem que descer a doutrina Tem que pregar a verdade Irmão Em todo lugar que você vai Você prega a doutrina A tempo E a fora de tempo Prega para os parentes Vai devagarinho Não tem problema Você fica muitos anos Sem ir na casa de um parente Quando você chega Ele bate o olho É, fiquei sabendo que você é crente Por que? Aí você diz Porque a Bíblia diz assim E começa a pregar Para um pouquinho Começa de novo Você torna a pregar de novo E vai pregando devagarinho É verdade Vai pregando a doutrina Para um, para outro Vocês estão aqui muitos Por causa da pregação Da doutrina Gotejando como chuva Fazendo a diferença Na festa da família Todo mundo lá Rebolando E você sério Comendo a carne assada Ô glória Todo mundo falando de futebol E você falando de Jesus Todo mundo xingando Invocando o capeta E você repreendendo Queima Jesus Queima O povo entra na piscina De cuecão de sunga Imaginando alguns irmãos de sunga Como é que ia ficar feio Mão Roberto de sunga Devia ser um terror Rapaz Ia ser muito feio Mas todo mundo Estava na festa de família Na piscina Ou no riacho De sunga Não sabe de sunga Misericórdia É bom nem imaginar Que dá pesadelo Aí você pega E entra Na piscina Na piscina Lá no rio A machaca Do parante De calça Uma amenda de calça De caminhos A mulher de veste Gotejou na vida Você vai dizer A doutrina de Jesus Essa é a doutrina de Jesus Essa é a verdadeira palavra de Cristo É assim que é E é assim que tem que ser A doutrina que faz a diferença entre o justo e o íntimo Entre quem serve a Deus e quem não serve Fala comigo Jesus 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 Que goteja como chuva Tua doutrina Em mim Pode bater palmas Da glória a Deus Olha Você quer saber Você vai pro meu inferno Que eu vou Eu já vi muito isso aí Teve um dia que eu fiquei até sem graça Porque me chamaram pra orar ali Tinha os crentes mundanos E eu fiquei quieto E de repente Falaram Quem vai orar Quem vai palma na cabeça Era só o pastor aqui Mais ninguém E era de outros ministérios lá Inclusive quem me convidou Eu fiquei sem graça Expulsei Fiquei Botei a mão na cabeça Expulsei o demônio Falei Sai demônio da loucura O demônio manifestou Caiu por terra Saiu E até hoje a pessoa tá sadia Aleluia Glória Você acha o que? Como Elias e Eliseu Iam passando E aquela mulher que não tinha filho Percebeu E eles perceberam Que eles eram homens de Deus Porque andavam na doutrina Irmão, um crente doutrinado Pode estar mil ali Uma pessoa olha de cima E fala Tem um crente ali Mas eu também sou crente Você não Você é igual eu Você vai do mesmo cadeirão que eu Você ouviste mais O crente doutrinado Ele é conhecido Irmão Pelas estas E pela sua maneira De se comportar Amém? Então Elias Eliseu E muitos homens E mulheres de Deus Tantos homens Eram reconhecidos Eram reconhecidos Como cristão Como homens e mulheres De Deus Pela sua maneira Pela sua maneira de viver Pelas suas vestes Amém? Hoje quem não tem zap É louco Quem não tem facebook É louco Louco pela salvação Louco por Jesus Jesus é que falou Por causa de mim Do meu nome Serão chamados de loucos Mas a ciência de Deus Para eles é loucura Mas na verdade A ciência do homem Para Deus é que é uma loucura Quem recebe essa palavra Diz amém Amém Espírito de Deus Aquele que não se engana Me revela cinco pessoas aqui Que o Senhor quer te levantar Como uma talaia Para pregar a doutrina Mas algo em ti Que ainda ele tem que fazer Faça uma campanha Pedindo a Deus Para tirar de você Aquilo que desagrada a ele E ele vai te fazer Um vaso novo Cinco pessoas Irmão do alho Irmão ali E aqui Falta mais uma pessoa Mandreia Palmas Que agradece a Deus Meus irmãos A larga distância Tem vinte pessoas Se você É rebelde É o crente rebelde Isso aí não tem jeito O Senhor manda você Se consertar hoje Pois o amanhã Não te pertence Você sabe que você Está em rebelião Contra Deus E Deus revela Essas vinte pessoas Para orar E se consertar hoje Com o Senhor Receba a larga distância Em nome de Jesus É justo Está me revelando Também Uma pessoa A larga distância Você está sentindo Ânsia de vômito E a igreja vai dar Três Glória a Deus E essa doença Que está no teu estômago Some agora Vamos lá Glória a Deus Mais uma vez Glória a Deus De novo Glória a Deus Faça palmas E dá glória a Deus Espírito de Deus Aquele que não se engana Me diz Que tem uma pessoa Que Deus está te preparando Na verdade São três pessoas Que Deus Ele quer te mostrar Alguma coisa Muito importante Num arrebatamento E o Senhor Manda essa pessoa Buscar a Deus E Ele pede Para que eu não aponte Mas que você busque Para Ele te confirmar Porque é um mistério Muito grande A qual eu não posso dizer Deus vai te visitar Vai te confirmar Essas três pessoas E te preparar E cumprirá Em nome de Jesus Reita lá Mano Olha irmãos Um dia eu estava Mais um Um irmão da igreja Nós fomos na venda E quando eu cheguei Na venda Havia um homem Vestido na doutrina E de longe Ele me viu E falou assim Ah Eu reconheço Um crente de doutrina De longe És um homem de Deus Eu conheço Me abraçou Aí deu um fingimento Que sentiu um são Um trem lá Voltou a desmaiar Aí Eu amo a doutrina Aí eu Ah tá bom irmão Comprei o que eu tinha Com o pai Irmão Sabe de Deus Tu és um homem de Deus Aí quando eu Afastei um pouquinho Disse para o companheiro Que estava comigo Isso aí é um rebeldão Mas como assim Pastor O homem elogiou o Senhor Elogiou a doutrina Isso aí é um filho Do capiroto Pastor Mas que isso O homem diz que gosta De doutrina Irmão A boca tá falando Mas só Deus sabe O que tá dentro Do coração Deus já me revelou aqui Passa alguns dias Ele fala Desse homem mentindo E fazendo tudo Que o diabo gosta E mais um pouquinho Chegou o desesperado Pastor Eu digo o que é Aquele homem Que o Senhor falou Que não era de doutrina Eu descobri Era de Satanás Mesmo que foi Que eu te disse Porque nós olhamos Às vezes Com olhos carnais Mas Deus olha Com olho espiritual O profundo O escondido E aqui entre nós Tem três pessoas Que Deus quer derramar Sobre ti De sinimento Para que você Sabe quem é de Deus E quem não é Vou apontar aqui Vou apontar em Mandar E vou apontar em Montonio Receba em nome de Jesus Aleluia Glória a Deus Vamos ficar de pé No nome de Jesus Daqui a pouquinho Irmãos ouvintes A entrega da campanha Amém? Não perca não Coloca a mão Sobre a tua cabeça E diz Jesus Opera agora Arranca de mim Toda enfermidade Olha eu vou orar Vocês vão ficar em silêncio Amém? Doença Enfermidade aqui Ou pela larga distância Doença Dessa gripe satânica Da dengue De qualquer tipo De doença Espírito cancerígeno Cai por terra No nome de Jesus Demônio Aonde quer que você esteja Pela doutrina pregada Vai perdendo a tua força Demônio Você perdeu Espírito de pomba gira Tranca rua Preto velho Enxuda morte Demônio Aonde quer que você esteja Eu mando Eu lhe ordeno Que você perca a tua força A larga distância Eu aqui ao vivo Vai perdendo a tua força Pois a doutrina do mestre Foi pregada Está a gotejar como chuva Perca a tua força Perca o teu poder Espírito de enfermidade De doença De rebelião Cai por terra E vai saindo Todo mal agora Pelo nome Pelo sangue Pelo sangue Pelo sangue de Jesus Demônio do divórcio Demônio que atrapalha Essa vida Sai E não volte mais Em nome de Jesus Amém Tem alguém que aceitar Jesus Reconciliar O único ministério Vou contar até 3 1 2 3 Não Alguém tem uma benção Para contar Não Então que Deus abençoe vocês também Tem lá uma benção Para contar Pode pegar o microfone Liga lá Recebemos nosso irmão Com mais palmas Glória a Deus Glória a Deus Um saludo amado Igreja Com santo e glorioso Pai do Senhor Jesus Amém Igreja Amém Igreja Livramento Porque Alguém Essas 3 pessoas Eu ia parar na UTI Mas Deus Eu já estava dando livramento E aí Isso foi na quinta-feira Quando foi sexta-feira Eu fui trabalhar Trabalhei Estava ruim Mas não tanto Sábado Eu fui trabalhar de novo Trabalhei muito ruim Domingo não dei conta De ir trabalhar Eu fui no hospital Rui, ruim mesmo Estava muito fraca já De repente De uma hora para outra Assim, aí Lá no UBS Brasicom O Marcos me levou Aí fiz o exame lá E aí Constatou que eu estava Com começo de pneumonia E Para um glória De Senhor Jesus Não precisou Eu fiquei internada lá Só para tomar Medicamento Lá que o médico passou E aí Vim para casa Graças a Deus Não precisou De eu ficar internada E aqui estou Para testificar O livramento Que Deus me deu Para mim E eu creio Que mais Para mais duas pessoas Que ele falou Que eram três pessoas Eu sei que Aquela revelação Era para mim E sinto Jesus me curou Para a honra e glória Do nome dele Agradeço Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Nossa irmã Quer contar uma bênção Também Recebemos a irmã Nildes Também com mais palmas Salve meus irmãos Mais uma vez Na paz do Senhor Amém Eu quero contar aqui Um grande livramento Que o Senhor deu Para mim Essa semana agora Livramento de morte Não para mim Mas para uma pessoa Que estava lá em casa Me visitando É o meu irmão Está no lugar de meu irmão Agora é minha mãe Que cria ele Porque quem pegou ele Para criar Foi minha avó Então minha avó Já faleceu Então eles estavam lá Em casa Ele veio fazer um exame Então ele passou mal Ele cortou o dedo Assim um pouquinho só Na pia Então ali ele começou Ele estava na pia Ali sangrando o dedo Um corte mesmo simples De faca de cozinha mesmo Aí eu fui e falei Fica aí um pouquinho Que eu vou pegar um paninho Para amarrar Para parar um pouco o sangue Aí ele começou E ele estava instalado na pia Aí ele começou a falar assim Ai que fraqueza Eu me dou uma fraqueza Está me dando assim uma fraqueza E eu pensando Que era uma coisa simples Quando eu olhei para ele Ele tem 17 anos Ele bem mais alto do que eu E aí ele estava Branco, branco, branco E já foi caindo assim Caindo E aí eu já fui pegando ele assim Quase que arrastando E colocando ele em cima da cadeira Sentado, né E ele caindo assim E eu com muita agoniada E o sangue de Jesus sem poder O sangue de Jesus sem poder Aí foi Eu creio que foi uma revelação do Senhor Que ele deu Foi parada cardiorrespiratória Porque o menino parou Parou tudo Ele parou de respirar Parou a A rede sanguínea dele Parou Ele ficou branco, branco, branco E estatava o olho assim E ficava sem respirar E branco, morto mesmo E eu fui Clamei o sangue de Jesus E o menino voltou, né E foi duas vezes que aconteceu isso Em pouco instante, irmãos Em pouco minuto mesmo Então aí ele foi Quando ele voltou Aí eu quero deitar E ele foi Deitou Eu deitei ele no sofá E ele suou Frio, frio E então, irmãos Para honrar a glória do Senhor O Senhor deu esse grande livramento Tanto para ele, né De morrer Quanto para mim Para nós ali Essa agonia tão grande Se esse menino tivesse morrido ali, né Então o Senhor creio Foi o Senhor que visitou nós ali E deu esse livramento, amém Mas falo que glorifica ele Olha ali Que dança Amém